Ou essa definidão, ou as duas coisas, como é que é? Na verdade, a pira do fisiculturismo é chegar no máximo da performance na prática da musculação. Eu costumo brincar de que a musculação, ela é pra todo mundo. Então, você tem aí a musculação pra saúde e qualidade de vida, pra melhora da terceira idade, você tem a musculação pra molecada fugir do bullying, ah, seu magricelo, ah, seu gordinho, e você vai cumprindo estágios. Ninguém entra na academia dizendo, eu quero ser um fisiculturista. Raro isso. Você entra na academia porque você quer fugir de um bullying, você entra na academia porque você quer emagrecer, você entra na academia porque você teve uma decepção amorosa e você acha que a tua autoestima, e sua autoestima está baixa, e você acha que é o teu corpo o responsável por isso. Às vezes é. É. E aí você entra motivado a isso. E aí você perde aquela barriguinha e você fala, poxa, mas se eu desse uma melhorada nesse braço, cara, Aconteceu contigo? Aconteceu comigo. Eu entrei na academia porque eu sofria bullying na escola. Eu era uma criança obesa. Só que eu vim de uma geração de que o bullying era pesado, cara. Eu vim de uma geração que o bullying e a professora ria com os alunos. Fazia piada e ela dava risada também. Ela te chamava pelo apelido. Caraca. Era bizarro, cara. Entendeu? Meu apelido na escola era... Na época tinha a escolinha do professor Raimundo. Vocês lembram do Bertolo Brecha? Lembro. Como eu era muito vermelho e gordinho, eles falavam que eu era o Bertolo Brecha. Uma vez, cara, olha o que é bullying. Meu número era 35. Olha como isso traumatiza uma criança. Todos os alunos combinaram. Número 34, presente. Número 35, a sala inteira. Venha! Que era o bordão do cara, velho. Então, eu sofri muito bullying na escola e eu entrei na academia pra fugir do bullying. Querendo emagrecer. Com que idade isso aí? Eu entrei na academia com 14 anos de idade. Jovem pra caralho. Isso, e comecei a treinar legal, sério mesmo, aos 16 anos. Com 14 eu entrei, aí por questões de dificuldade financeira eu não pude mais treinar. Aí eu fiz halteres de concreto e eu treinava em casa, no quintal de casa com halteres de concreto. E com 16 anos de idade aí eu realmente comecei a treinar. Caralho, que doideira. Interessante, cara. É interessante saber que um... Mas na verdade é até meio óbvio, né? Eu que nunca tinha pensado nisso. Que um atleta de fisiculturismo, ele não entra na academia já com essa mente. Ele vai descobrindo esse tesão, né? Ele vai refinando isso. E ele vai buscando o máximo. A Fórmula 1. Eu costumo brincar que o fisiculturismo é a Fórmula 1 da musculação. Você olhar e falar assim, cara... Você pega um cara de 120 quilos de massa muscular magra. Você olha e fala assim, meu, o que esse cara faz na academia? Esse cara... É a quantidade de peso que ele levanta. É isso? O nível de esforço. Esforço. O nível... Você vai pra academia? Eu fui duas vezes. Você paga a academia, mas vai? Eu sou desses caras. A gente tava falando disso, né? Agora eu tô pagando um personal trainer, cara. Tá. Mas você falta. Inclusive foi hoje e eu não fui. Eu faltei. Ele paga o personal trainer e falta. Eu faltei.